Tarde pessoal, é boa tarde porque tá de tarde mesmo, a missão de hoje é, eu e a Karina estávamos caminhando e a gente viu uma forrageira, a gente viu uma forrageira na beira da estrada que se vai comprar, sai muito caro e quem mora no interior tem que ficar sempre antenado sabe, sempre ligado porque tem muitas muitas flores que é usado em paisagismo, que é usado em paisagismo e que são bem caras se vai comprar nas floriculturas, mas elas são do mato e essa é uma sabe, eu já vi várias vezes até nos jardins que eu olho no youtube sabe, muitas vezes eu olho porque eu quero me informar bem né, eu vejo aquela forrageira e aí eu ficava pensando, mas que engraçado, eu já vi isso em algum lugar e realmente eu já tinha visto na cidade embelezando alguns jardins né, e aí eu e a Karina fazendo as nossas caminhadas de tardezinha, um dia a gente se deparou com justamente essas forrageiras e é literalmente no meio do mato, só que eu não sei se elas vão aguentar o sol, eu vou fazer um teste, eu vou buscar, o André até já foi porque ele vai pegar com a caminhonete né, porque eu tô cansada hoje de carregar, vai dar acho que um saco bem grande né, mas daí ele foi na frente, eu e a Karina já estamos aproveitando para fazer a nossa caminhada do dia, e aí já vamos matar dois coelhos com a mesma, não, não matar coelho nenhum, já vamos aproveitar a viagem, vamos pegar as forrageiras porque estão no mato, são na beira da estrada, é do governo mesmo, não tem dono, então a gente vai pegar umas mudas e eu vou fazer mais um canteiro lá no meu pomar, para quem tá chegando agora, eu tô embelezando meu pomar, fazendo canteiros grandes, bonitos, com bastante flores, para as abelhinhas virem e fazerem a festa sabe, e para nós também, para a gente poder olhar e ficar muito feliz, a gente olha assim no chão e olha o mar de flor, e olha para cima as frutas nos abençoando com muita fruta, então assim, tudo fica belezinha, tudo dá certo né, estamos quase chegando, não é muito longe, e aí vamos comigo ali, catar a forrageira do mato, vocês vão se afavorar, já chegamos, olha aqui gente, esta aqui é a forrageira que eu tava falando, ela é uma folhinha que tem uma ranhura, ela parece um leque, ela não é lisa, ela é trabalhada assim, parece um leque, é muito lindinha, ela dá uma toceira, ela dá uma florzinha, a florzinha dela é isso aqui ó, é um cachinho sabe, mas eu não tô muito realmente pela flor dela não, essa aqui, esta realmente eu estou pela forrageira mesmo, ela é bem superficial, ela não dá uma raiz profunda, e ela fica muito bonita assim no paisagismo sabe, ela fica muito bonita, nossa eu tô muito chique, gente eu tô aqui a cara da riqueza só falando em paisagismo, ai meu Deus, só até a hora de alguém me xingar e dizer, olha jardinagem, não é paisagismo, então, uma coisa que eu percebi também, eu já falei uma vez sobre o capim dos pampas, capim dos pampas também está sendo usado nos paisagismos caríssimo, para quem quer comprar as casas luxuosas de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, tudo, eu vejo gente, estão usando muito o capim dos pampas, pampas, Rio Grande do Sul, nós somos dos pampas gaúchos, é daqui o capim dos pampas, e ele é dos matos, ele é das betas das estradas também, a gente tem muito, muito capim dos pampas, mas eu não quero botar lá em casa, talvez até pegue uma ou duas mudas do capim dos pampas, ele é mais, só que ele é muito bonito para botar no meio de um gramado, só grama, 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 e aí umas duas, três tolceiras do capim dos pampas, aí ele fica perfeito, né? Mas como lá em casa tem muita, está tudo muito misturado e aglomerado já, o capim dos pampas vai brigar um pouquinho por lá, então, por isso que eu prefiro essas mais discretas, sabe? Porque o que está destacando lá em casa mesmo são as frutas, né? Então o capim dos pampas, talvez se eu achar um lugarzinho lá, eu até boto e levo vocês juntos para coletar eles, para mostrar para vocês aonde a gente encontra o capim dos pampas. Quem comprou e pagou caro vai ficar bravo, vai chorar, mas eu não acredito, eu não acredito. Eu vou para o Rio Grande do Sul, para ver as estradas, mas olha ali, o André já chegou. Tu pegou a enxada, mano? Opa, está ali na caminhada. Eu vou lá buscar, é melhor tirar com a enxada. Ah, vem mais, né? Olha como eu falei que ele era superficial, essa tolceira estava em cima de uma pedra, olha, ele tem uma pedra, e ele estava em cima da pedra, então as raízes dele são só isso aqui, e aí o que vai acontecer? A gente vai botar grama, grama seca, a gente corta grama e larga grama seca entre uma tolceira e outra, e mantém a umidade da terra, porque o verão está muito em cima já, pode ser que eles não aguentem muito, mas, por exemplo, essa tolceira eu vou levar assim como ela está, daí a gente larga na terra, lá ela não sofre tanto, né? Se a gente tira mudinha por mudinha, eu podia abrir todo ele aqui, né? Fazer mudinhas, só que daí ele sofre muito, né? É capaz até dele morrer por cima e depois fazer a grotação de novo, né? E aqui também, esse aqui está bem no meio da estrada, foi passado muito roçadeira em cima dele, ó. As máquinas passam e cortam, e por isso que eu percebi que ele é muito resistente, porque é muito passado roçadeira aqui, as máquinas da prefeitura também, e ele está sempre rebrotando, né? Vou fazer, ó, meti a minha enxada numa pedra, para vocês verem como tem pedra, e ele vem bem, olha, ele é bem superficial, a raiz dele é superficial, não é profunda, é uma boa pedida para embelezar os jardins. Uma coisa que me chamou a atenção, mas estava aqui tirando, pode mostrar ali, ó, o André estava tirando nesse lado, umas tolceiras, e uma coisa que me chamou a atenção, eu fiquei olhando nas laterais aqui, nem é no meio do mato, só na lateral da estrada, a diversidade de espécies que tem, tanto punks, como chás, como ornamentais, né? Essa aqui, por exemplo, é a unha de gato. A unha de gato, deixa eu ver se aparece. Gente, a minha mão está suja, mas eu vou tentar mostrar aqui, aqui, não reparem minhas mãos, isso aqui, ó, é uma garrinha, meu, eu vou ter que meter minha mão feia, suja aqui, ela está agarrada. Unha de gato, porque são três, três coisinhas, deixa eu ver, ai, eu vou tirar uma delas para vocês verem, vocês têm que ver isso aqui. Vamos ver, aqui, essa aqui dá para ver, ó, são três, três, ela estava agarrada, não reparem minhas unhas, são três, mas ela está, ela faz isso aqui, ela gruda, ela arranha igual um gato, igual o pezinho de um gato quando ele está bravo, sabe? Por isso que é chamado por unha de gato. Nossa, ó, ela agarrou, ó, ela está agarrada em mim, duas delas estão agarradas. Então, isso aqui é um chá poderoso, não vou falar agora para que que é, mas ele é perfeito, um chá maravilhoso, ele dá umas batatinhas também, essas batatinhas, o meu pai usava demais, demais, demais. E aqui, tansagem, olha, no meio do mato, tansagem também. Isso aqui a gente pode comer como salada e também é um super de um chá, dá para comprar até nas farmácias de produtos naturais, a tansagem desidratada. E quem está caminhando, fazendo caminhada, fique em alerta, fique olhando na beira das estradas. A guanchuma, olha aqui, uma espécie de guanchuma, super, já falei sobre, não, não falei sobre guanchuma no canal ainda não, mas a guanchuma também, alimento para os coelhos e para nós, a gente pode comer também a guanchuma e também é chá. Olha aqui o dente de leão, ó, dente de leão, super poderoso para o nosso fígado, esse eu já vou dizendo assim, ó, de cara, fígado, você está com problema no seu fígado, sofre de problemas no fígado, aproveite a época, estamos no inverno, estou falando mais do Rio Grande do Sul, né, aproveite a época do dente de leão e turbine o seu fígado comendo dente de leão, fortalece o fígado, regenera o fígado, então, não esqueçam do nosso amiguinho dente de leão, a gente gosta de pisar em cima dele, mas não se pode pisar, a gente precisa comer, e pode dar para os seus animais também, galinha, coelho, amam, os cachorros, faz a sopa deles, dente de leão. O que mais que eu tinha visto por aqui? Ah, eu tinha visto também o picão, mas foi, aqui também tem um, ai, eu pisei em cima do dente de leão aqui, se não me engano, esse aqui também ele é, esse aqui é, é um chá também, mas eu não vou falar sobre ele agora, porque eu não me lembro tudo no momento, então, eu só vou falando, esse ali também é ótimo para a saúde, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo a coleta das nossas forrageiras, olha aqui as goiaba, né? Se a gente arranca esse pezinho de goiaba e planta lá no pomar, em dois anos ele está frutificando. Escutar? Parou por quê? Lá vai ela. O que que é? É de rapina. É bico torto, é de rapina, é caçador. É? Será que é gavião? Não conheço, não reconheci. É? Bom, eu acho que assim como a gente pegou, está o suficiente, né André? Se faltar... Vamos levar um pouquinho mais, tem alguma outra... Vamos pegar um pouco mais então? Vai tomar. Essas torcerinhas que estão aqui na beira da estrada, que eles estão sempre passando roçadeira mesmo, né? E pelo jeito, essa forrageira gosta de ser tosada, porque quando eles passam a roçadeira, ela vem com uma rocação muito bonita. Então, a caminhonete está quase cheia, daqui a pouco nós vamos levar vocês lá para ver. Falei que eu tinha visto o picão, ó, ó o picão aqui. O que é que eu estou fazendo no meio da macega? Está bem tardezinha, gente. Eu vou fazer... Eu vou levar a janta dos coelhos. Lá em casa eu não tenho serralha. Os coelhos adoram serralha. Ó. Nós também podemos comer serralha, se a gente quiser. Mas, graças a Deus, a gente tem alimento bastante, né? Então, vou colher mais uns pés aqui, mais uns lá atrás. E vai ter comida para os coelhos já. A caminhonete está cheia, olha só. Toda cheia de verdinho. Tanto para o jardim, como para o palmar, como para os coelhos também. E o André ainda está colhendo uns verdinhos lá. As azedinhas amarelinhas e umas tansagens também. Tem, tem tansagem também. Então, os coelhos comem tansagem, comem dente do leão, serragem. Olha isso, gente. Olha lá que lindo. Vai, Itapé. Aí do mato, né? Claro que a gente tem verdura suficiente, mas por que não levar um pouquinho, um cardápio diferente para eles também? Podemos, né? Nossa, gente, quanto bichinho. Se inscreva no canal, então, deixa aquele like maravilhoso que a gente ama, de paixão. Comente aí, interaja com a gente. Gente, nós estamos com os vídeos em estreia todos os dias. Podem interagir ali ao meio-dia e às seis e meia da tarde. os vídeos entram e a gente conversa com vocês ao vivo ali, na hora, nos comentários ali. Você pode fazer sua pergunta e a gente vai estar ali respondendo, interagindo com vocês ali. É muito legal. Quem não participou ainda, bora lá. Vamos ver se dá certo. Se vocês vão gostar, a gente mantém. E se a gente aguentar também. Ah, né? Porque é bem corrido. A gente tem que estar ali junto todas essas horas sempre, né? Mas se acontecer por acaso, de uma hora, a gente não conseguir responder algum comentário, não estar ali presente com vocês, pode acontecer porque a gente mora no interior e falta a internet. Ah, valeu. É. Se acontecer, vocês já ficam em alerta, já estão sabendo que é por falta de internet. Se não, estamos sempre ali com vocês. Grande abraço e até daqui a pouco, se Deus quiser. Feito. Até mais, pessoal. Deixa o like, compartilhe. Tchau. Tchau.